Boa! Vai, 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 vai! Pessoa, pessoa, pessoa! Já apertei, já apertei, vamos! Pra frente, pra frente! É! Boa, Dami! Vai, Dami, dois! Vem acreditar! Ô, Felipinho! Vem jogar, Felipe! Vem, vem jogar! Vem, vem jogar agora! Vem! Ô, Gabriel! Gabriel, diagonal! Vai, Dami! Ganhou! Ganhou, Davi! Boa, Fábio! Ó, faz! 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 Ó, Vitor! Vitor! Vitor, tem que pedir essa bola, Vitor! Conversa no jogo! Roberto! Felipe! Felipe! Essa bola, ó! Diagonal, em cima! Não meteu no chão a bola, não, em cima! Com todo zagueiro! Fecha o meio, Davi! Felipe! Vai lá, Capricha, Vezão! Capricha! Felipe! Fecha o meio, Luiz! Vamos, Henrique! É o quê? Capricha, Vezão! Vamos, Felipe! Não tem que pedir a minha, não! Toma de lateral! Vai! Vai! Grande rápido! Boa, Matheus! Se não, Matheus! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Boa, Matheus! Capricha essa bola, Miguel! Boa! Boa, Boa, Luiz! Adianta bem, Luiz! Adianta bem, Luiz! Já faz, Matheus! Só vai descer quando o Henrique não tá! Entendeu? Vitor! Tá? Já abre bem, já abre bem! Vitor, apagina essa bola, Vitor! Ô! Essa bola que entrou no meio, tem o pedido, então! Entendeu? Vai, Vitor! Gira e vai! Gira e vai! Gira e vai! Nossa, a joelhada, né? Cara, quase... É! Vai! Davi, Davi! Tá te bem, Davi, as costas? Vamos, Gabriel! Vamos ganhar! Ô! 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 Ô, no bíblio! Ô, no bíblio! Ô, no bíblio! Boa bola, boa bola, boa bola Fecha lá, fecha lá, vai fechando Boa bola, boa, vem matar, vem Já tá aqui, já tá aqui, já tá aqui Vem bota, Léo Valeu, 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 valeu Silêncio Gabriel, Gabriel, cabaço Vitor, tu na área, tu na área Luiz, a barreira, Luiz, a barreira Pegou, Arthur Procura Boa bola, boa bola, passou Boa, vai, 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 vai Filipe, Filipe, sai, não tem nada, vai, 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 vai Tá ruim aí, professor Tá ruim aí, professor Tá ruim aí, professor Tá ruim aí, professor Ficar por cano de longe não vai acertar o cano Ficar mais perto do lanche É pior que aqui tá jogo com torcida de time profissional Tá jogo com pares do time É o pai dele É o pai dele O pai de quem, do Lula? Do Duri? Ah, beleza, tudo que tá em março no time, não Ó, viu, não disse, ó É o Correio de longe, viu É o Correio de longe É o Correio de longe É o Correio dexam grande O Correio de longe É o Correio de longe Sima do Gabriel, aqui, ó Gabriel, tá aqui Ei, desce, desce, desce Onde desce Tá tirado aí, tá tirado aí Aqui, aqui Vira As costas, Matheus, as costas Matheusinho, ligado Aqui, aqui, Vitor Rápido, Vitor Vai, vem Ei, concentra Vitor, Vitor, vamos Vitor Vitor, vamos Vitor Ô, Davi, posiciona mais, Davi Posiciona mais, Davi Xander, fecha, as costas, Davi As costas, Davi Fecha, Alexandre Sai de trás Boa, bota no chão, Henrique Boa, bota no chão Andrão Vamos, Davi, define Boa, Alexandre Tira Boa, sai Bota no chão Vira Ei, vamos ligar o Matheus Ô, Theo, vem o Theo Vem o Gabriel também Vitor, desce pra mim, Vitor Ei, define, define, não deixa subir Acerta, ei, tá sobrando Encosta, Vitor Dá a bola aí, gente Dá a bola aí, ó Dá as bolas aí, velho Dá a bola aí, velho Olha aí, velho Boa, Alexandre Ei, professor, outro time? Deixa o documento aí Aí depois o mando eles vem aqui Vai lá Agora? Vai sair o lateral... Professor! Alexandre! Calma Davi, calma Davi! O que é isso Alexandre? Vão Vitão, agora! Bora! Miguel! Vem Miguel! Alexandre e Miguel! Henrique! Desce no meio junto com o Davi! Calma Davi, sai da bola! Sai da bola, Davi! Vai chamando seu nome! É vocês, né? Agora eu vou... Vou chamando aqui... Ô Luiz, fecha mais como um cliente! Não, vamos outro lado! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Vai, Vini! Vino! 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 Ele que está? Abre! Vino! Tchau, vinho! Obvester! Vino! Vitor, continua esse atravante Henrique dá-lhe dois volantes Ô Luiz, no meio agora, tá Luiz? Dois volantes no meio Onde é? Dá pra jogar, joga Vem um pouco mais de campo e chuta aqui em cima Aí tá muito longe Felipe, abre, vai! Felipe O que? O que? O que? O que? Ei, para lá, para lá Para lá Viní, para lá Viní Para lá Viní Para lá Vinícius, adianta Teo Mais um dois pontos O que? O que? O que? O que? O que? Ô Vitor, centraliza para mim Vitor O que? Calma, 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 calma Vai, vai pra fora Ô Vitor, tem que ligar essa bola pra mim É pra gente tá ligado Tá ligado Telo, bem aberto Aí tu vem Vem, vem, vem Vitor Ó o Vitor Ó Aí Vitor, João Telo Agora é gris Aperta, aperta Aperta Vamos, Pereta Vamos, Pereta Chegou, Pereta Tocam ela Vitor 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 Euilia Vitor Deu Vitor Nove Vai, vai, deu Diga Vai, 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 volta, volta Boa, Pedro Vai, 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 vai Boa, Pedro Vai, 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 vai Boa, goa, goa Atenção, atenção Atenção Acompanha, vai até o final Tira Sai Pedrão, Pedrão Vem respirar um pouco Dieguinho Volta o lado para o zagueiro lá Davi, desce lá junto Volante, vai lá Volante Marcando, Marcando Vem, 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 Gabriel Seguramos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, chega lá Calma, calma, calma Peguei o botão para o zagueiro lá Muito velho Capitão, Gabriel Vem, vem, pode vir Vem, vem, vem Vem aqui, vem aqui Vem, Gabriel 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 Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, vem Vem, Gabriel Vem Bota o Albino Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, Gabriel Vem, desce aí Vem, desce aí Vem, desce aí Ah, meu Deus do céu Vamos Vamos, Dudu Vem, Dudu Valeu, 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 valeu Vem, Chile Vitor, fica aí e depois sai. Vai, 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 vai. Bota o matão lá para a lateral esquerda. Vai, pai. De novo. Vamos, Natan. Vamos, vamos, Henrique. Vamos, Henrique. Vamos, Henrique. Ah, meu Deus. Vamos, Flávio. Bota no chão, Theo. Meio, meio. Meio, Theo. Opa, aí. Vai, aí. Dá o último, guys. Murei. Murei, Murei. Como é muito, né, eu vou mostrar. Vim para ele parar e ia fazer minhas trocas. É, vai, 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 vai. Sai aqui, sai aqui, vai. Vai, entra aqui. Vamos, 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 Natan. Matheus, as costas. Vamos, Gabriel, vamos, Gabriel. Vai, vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vai. Vitor, vem. Vai, 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 Pereira. Cruza, cruza. Eita, Beto. Matheus, obrigado, Matheus. Tira! Para nele, para nele Vamos, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel Vinga, Gabriel Vai, Gabriel Vai, Gabriel É para ganhar Passa agora Bota no chão, Henrique Bota no chão, Henrique Vem para o bolo É a mesma competência Um pouquinho Vai, vai, minuto, claro, do quadro, já vai lutar. Descança um pouquinho aqui, ó. Vamos, 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 vamos. Vai, 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 vai. Pega a mão, pega a mão, pega a mão, pega a mão. Ó as costas vir, desce a mão. Vira a mão, vai, vai. Vamos, vamos abir, vai na bola, caramba. Boa, Pedrão, vira, Pedrão. Agora, bote. Boa! Boa! Boa, Jorginho! Davi, desce, Davi! Anto Vitor! Anto Vitor! Desce, Davi! Desce, Davi! Desce, Davi! Alguém está vingando, vingando, vingando! Vai, Pedro! Vai calando! Pira no teu! Pira no teu! Desce, Davi! Desce, Davi! Vai, Gabriel! Vai, Gabriel! Vaz! Vaz! Vamos, Gabi! Vamos, Gabi! Vaz! 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 Vaz!